A verdade é que esta noite guardei mais uma surpresa especial para vocês. É uma surpresa simples, ou uma grande surpresa, depende do ponto de vista. Olhem para o plasma. E aí? Olha o Pai Natal. Está mal. Vem cá. É o Pai Natal. É o Pai Natal. Isto aqui é Goodfellas. Todos aqui me vão reconhecer. É. Acho que me vão reconhecer. Olá, Pai Natal! Será hoje? Não. Para cá. O que é que trouxe para a Natal? É o Pai Natal. É para nós. Bem à massa. Mais um. É grande. Não, até é grande. É grande. Vig, dá-te uma massinha. Na verdade, sinto-me bem. Eu sou o Big Brother. Estou dormindo, sim. Pois não, mas mira que seja o Big Brother. Aliás, é um bocado estranho, mas eu sinto-me bem aqui. O que é que vocês acham? Estavam à espera que eu viesse aqui fazer-vos uma visita? Não. Não, mas já perceberam quem é, nem por isso. Não acreditam já no Pai Natal, pois não? Eu sou o Big Brother. Não sejam rústicos. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Até foi parecido. É parecido. Mas parecido ou parecido? De costas ou de frente? Não. 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 De lado, parece o Big Brother. Olha, mas a voz foi muito parecida. É parecida. E a casa é minha, portanto, é bom que vocês tenham um juizinho, nem por isso. É o Big Brother. Não, não. Porte-se bem, Miguel. Porte-se muito bem. É o Big Brother. É mesmo o Big Brother. Dê com um beijinho. Bom Natal para todos. Agora mandam-me agora aqui dois porrada e ia-me para ter uma gostada. Não, não. Depois porque tive vontade de lhe dar o nome desses meses. É alto, o Big Brother. É grande a pinta. Não sou assim tão alto. Sou grande, mas dizem que não sou grande coisa. Enfim, depende do ponto de vista. Então, estão bem dispostos? Obrigado. Sim, é agradável. Está grande. O meu sonho toda a vida foi engordar assim, sentindo-me à vontade, a passear. É que está um bocadinho de gordo. Como é que vocês se sentem nesta... Eu disse-vos que não vos ia deixar sozinhos e por isso estou cá. Trouxe presentes para todos. Enfim, já percebi que lhe deram camisas, agora não sei o que é conversar.